Transmitindo O cara que eu achei lá Que eu joguei logo com ele lá Tweet é I Roveiro I Roveiro O nick dele Acho que ele tá afinal aí na galera Não tá lá Joga logo Tá lá Tá offline Não tem agora a pouco Ele não tava lá ainda não Ele falou que Nesse lance do LOL aí Sabe Que ele teve um tempo Que ele teve que parar de fazer Live sabe Que ele tinha acho que 14 ou 15 mil inscritos sabe Que diz que Quando começou essa era Dos trolls aí Do LOL Diz que Ele teve que fazer até Boletim de ocorrência Que os caras Passaram de matar ele Ele falou Tive que dar um tempo aí Porque Os caras começaram a fazer A vir aqui na porta de casa Ameaçar E eu descobri Onde que ela morava Descobri Onde que o cara morava Porque A gente adiciona os caras aqui Para jogar na moral E a gente Acabei conversando E Acabei contando Moral O cara Deu até polícia Um traço O povo do LOL É assim O LOL Vai brincar Não é legal Não se pulou Vamos 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 Que aquele barco Ali Porque é nós dois, tá ligado? Nós dois, conta rápido Apesar, ó, tem um cabo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Ele vai cair, puxar a arma e matar eu no ar E tá solo o quê? Tem um cara ali também Tem dois caras por cima Ele vai errar o geninho já Ó, o geninho sentou Ó É É isso aí Eu tava esperando isso Ele tá lá aberto atirando Mata ele Aí, esquerda, esquerda Aí, tá aí, ó Correu já Não, ele tá ali Tá lá, tá lá Viu? Aham Ih Oi, sai Você viu? Tá ligeiro, né, cara? Aham Tô levando do outro lado agora Vai Você vai ver essa aí Tá lá, tá lá, pedra? Ó lá, filha da puta Ó O cara que o pessoal tá tirando ele não? Só dali Ó, aqui atrás É de uma puta cara Que cara é esse aí, Bruno? Eu não sei do que veio esse porco aí, eu não vi ele não Eu vi aquele cara que matou você ali e do lado lá tinha um Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Tinha um cara escondido atrás dozinho Eu não vi esse porco aí Não Ele só mexeu porque ele foi brincado com a do Geist O Geist empurrou ele pra lá O Geist empurrou ele pra lá O Geist empurrou ele Você teve uma morte muito precoce Prematuro Boa Quebrando a gameplay Esse caba aqui já jogou com nós hoje Esse número dois aqui já jogou com nós hoje, hein Eu lembro desse nequinho aqui Essa roupinha aí Já jogou com nós hoje Vai assim Não lembro nós Ó Casa cinza lá, família Marcados O boneco demora a cair, tá? Parece uma pluma Ah, devagarzinho Ó Como é que Como é que pode os caras atirarem tão rápido assim, cara? Os caras sabem cair rápido, chocam Porra Eu cheguei de dois passos O cara já tava atirando Onde é que tá rolando todo esse ódio aí? Tem um carro aí Tem um carro aí, ó Olha o camarada O que é que tá aqui, tá? O que é que tá aqui? O que é que tá aqui? Tô ruim Pô, o cara tá pulando ali Tá ali, ó O cara jogaram com o carro lá O cara jogaram com o carro lá Não, os caras aqui, ó Tão sendo empurrados pelo gás lá Tá no verdinho? Aham Caralho que a marcação Olha um no gás lá É só pulado Mamar no cu E O cara não morre, cara Ah A alma negra morreu Filho da puta O cara A mochilinha não tá boa aqui Cadê o resto dos cabras agora? Eu acho que eles estão naquela casa Ele tava atirando debaixo aqui Aqui nos caras também O que é isso? O que é isso? Eu vou descer, Bruno Mas ninguém marcou nada? Olha lá Tô tirando aqui O carro? Olha o carro lá Ali, Bruno, aqui tem gente, Bruno Onde? Tá aqui na marcação do Vinho Marelo ali Mas eu sentei o dedo Não, o cara ali, velho Naquele Aqui, Bruno Aqui, aqui Ahhhh Aqui, ó Tô indo pra erro, o cara me derrubou aqui Ahhhh Cê não fala não, né? Vem que pega Vem que pega H Vem que fala, cara Caiu, podeu Essa aí ficou complicado Não falou antes, porra Não pode ficar trocando em gás, não É muito rápido o gás aqui Posta Cai de fora Cê 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 Tio Tio Cê Tio Amém. 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 Oh, Jason. E é Jason ou não? É Jason. É Jason. E o Luiz. Luiz, invita. Eu vou te abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Eu derrubo bem em cima do tonhado Matei um aqui, sacou isso Tô solo, Jentão? Matei o Bolsonaro Bolsonaro Sacou o outro miserável, matou O Mandrake Jr. eu levei Você sabe que o estilo está tudo para a sua esquerda Ah, está no carro, viu? Nossa Muito fantástica Nesse tipo de jogo aí não adianta forçar Porque morreu dois e já era Já perdeu 50% do time, o Bandone Muita tática também Essa matéria eu quero ver Quando os seres humanos começaram a usar roupa Antes mesmo de desistir o fogo já se acredito que já era usado roupa Ó Eu venho aqui para você ver a calma O remédio caiu as duas semanas Basta, basta, basta Basta, basta 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 Hogwarts Legacy Edition 19% de desconto Sai por 307 Ai meu Deus É suposto que 300 Você comprou Passei nessa fase E já faz um tempinho Que vai lançar o jogo Tá indo pra dois meses Esse jogo Ah mas esse jogo tem 10 Não é pra você Usufruir de todo o troço De forma correta Tem modo online Tem, tem É só a história Só pô Será? Só quer pegar a história E dar tchau pra eles Olha o Elden Ring aqui 250 E a versão de luxo 329 Não baixa Que jogo final da puta Não baixa O jogo é bom O jogo é bom Que? Com o jogo? Não entendi nada Não entendi nada Lá no marquei Lá no marquei Tem um cabalá Estão todos lejos Estão todos lejos Estão todos lejos Quase que eu matei Quase que eu matei o cara Aqui Se ele pega as granadas Que eu vim pegar aqui Eu matava ele É eu por porra Ah era você? Você quase levou uns tirinhos Vamos ir levantado um pouco ao centro Agora Tá nessa casinha Tem um cabra ali Vai dar ruim Vai ir me tirando de puta Você achou? A puta Será que deu? Não Tá lá do outro lado do morro O cara atira A gente não sabe Onde tem que estar lá Aqui é de las casas também Vamos colar os caras ali Tá na frente velho Estou colhendo o cara Onde são os caras correndo briga Ele não vai ficar sem resposta não rapaz Aqui não rapaz Ai 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 Só tá bom Vou botar o vídeo Nem que dê respeito aqui Olha aqui a casinha lá Que você bacou É ponto rojo Tá tirado ou não Tem tempos Eu vi o cara entrar lá Por isso Daí foi que me tirou no M24 É o cara Não me acordo com o que ele É o cara Vai não Tirou um vejo pra dentro Só que tem rede que vai subir Nas costas ali Olha a bagunça Olha a bagunça Olha a bagunça Nossa senhora Olha quanta gente morreu Bruno Bruno Zilhão Olha a bagunça Olha essa porra ai Rafa Negócio de subir na casinha Pelo amor de Deus É o cara que vai chegar nas costas ali Tá mais quatro conta três pelo amor de Deus Olha a bagunça Eu fui eu quebrei Os caras aqui debaixo aqui Nessa casa tem gente Nessa casa tem gente Nessa casa aqui? É É É nosso É É É É É É você que invadiu uma situação Não Alguém deve ter ficado pra trás ai Não Alguém deve ter ficado pra trás ai Mas aqui tem Tem que ter pelo menos uns dois aqui Alguém louco Tanto tiro Tanto tiro daqui ele morreu todo mundo Mãe do cu Talvez ele tava com o ultimo que tava acumulatório vira a mão Aqui embaixo nas casas tem gente Olha Acho que tem gente pra trás aqui Vamos lá e pra trás Olha Colete três aqui Quatro aqui Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Ó Nessas casas aqui né gente Tem um drone ai Solta o drone pra gente ver Pega ai Tá lá Viu? Aonde que tá? Foi de cima ai Foi não Pega o drone bro Vai lá com as casas debaixo Tá Me protege ai Olha É atrás viado É atrás É aqui atrás É aqui atrás Ah tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Ali Morreu Morreu Ai Morreu Puta Eu derrubando o cara no pé Não Mas tem um vivo Roger Tá ali Tá ali ó Será que tá ali escondido esse porco? Tinha cara ali cara Ó Ó Tá tirando em mim Ai Tira esse solo Cadê ele? Tira pra lá Não sei Não tô vendo Ó Tá tiltado Não dá pra ver o cara 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 Ó Ó Como é que pode o cara atirar e ele não vê o cara? Vem cá tá Ele tá dentro da casa Fala com você dentro da casa Ou Fechou com o dono? Não peguei Ah Tá da parte de cima Que vai lá Tá lá falando O cara matou essa bomba Falecido Sim mano Ô mas ele Foi longe? Sozinho? Vem cá Será que ele viveu bastante sozinho né? Enquanto a quatro? Eu fico livre Falei com você Parece um rato Na hora que a gente tava indo Acima ali Tinha uma teta Tinha uma teta aqui embaixo Mas daí tem toda aquela Aquela bagunça que deu Sobreu só aquele cara que veio de trás tirando E errou em mim parado ainda Ai meu Deus tá Nossa Ah mas Teve muita zunir naquela hora ali cara Foi uma boa reação do cara aí gente ali Muita mala perdida ali Tá bem Tão Tchau Tchau Amém. 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 Olha o Imperador Arthur aí. Meu Deus. Deve ter uns 6 anos. Uh. O que? O que? O que? As minhas. Como assim? Ele casou com uma mulher que é herdeira da maior fortuna do mundo. Ele é casado? Tá escrito aqui, ó. Ele já é casado com aquela... Vice Gill, ó. Não, eu acho que... Aconteceram alguma coisa aí. Ou é fake news essa merda que tá aqui. Tem um pouco que ele... Tem um cara aqui, bro. A Vitória Backhand, né? É. Na... Na da frente aí tem um cabra, né? Ali onde que eu marquei tem um cara ali. Eu tô aqui em cima aqui, ó. Só que atrás, bem só. Só que a arma que eu tô uma merda. Ah, ele ia sair frontando. Ó, olha lá. Ele tirou ele em mim. O cara que a gente pegar vai matar aí o filho. Tá aí. O cara que a gente pegar vai matar aí o filho. Tá aí. Tá aí. O imperador outro tá levantando isso aí? Não, tem ninguém... Cada um é possível. Tô indo pra aí, Roger. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Fica relaxado, fica relaxado. Tô indo pra aí. Não, porque tá safe, tá safe. Não, mas eu quero bagunça. Quero que eles achem que tem alguém ali na fumaça. Não, tem outro. Ó. Não, 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 não revive. Aí. E joga uma ganhada de fumaça ali embaixo. Tá, um tá lá dentro e tá morto lá. Um lá dentro. Ó. Da esquerda aí, filho. Aí. Ah, eu quero bagunça. É só as AKM desses caras que fazem isso. É a AKM aquilo? Hã? Era a KM? Pérez Hilton tem 300 milhões de dólares. Desde que ela nasceu. É. Suri Cruise, filha do Tom Cruise. Tem 300 milhões. Meu Deus do céu. Que número, né? 300 milhões, 300 milhões. Muito desigual. Lisa Jobs, filha do... Steve Jobs. Do ano, da Apple. Tem 18 bilhões. Bi. Bilhões. Isso é foda. Se você perguntar pra ela quanto o zero tem 300 bilhões, ela nunca vai saber o que falar. Ela nem sabe o dinheiro que ela tem. Isso aí, existe muro que tem isso, mas se você perguntar, ela não sabe. Ela não sabe quanto tem. Agora pergunta pra você ver se não sabe o que você tem. Você sabe o que você tem e quanto tá faltando ainda pra enterrar, né, Bruno? Quanto que tem e as moedinhas ainda. Hã? Quanto que tá faltando pra pagar a conta que não deu? Hã? Quanto que já tem no cartão? Hã? Hã? Perno mesmo, né, cara? Tô maluco. Hã? 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 Eu gostei do que eu tenho aqui na mão Que isso? Que tiro pra cair a dedo se eu ir? Afeitei na bunda dele Tem sniper de homem aí, pra macho mesmo Sniper? É, eu to com uma mini Mini não é... Quero tirar com uma setra no carro do que uma mini Não achei não Onde ta a porta cara? Nossa, não sei porque a gente tem que olhar de porta Não, eu não vi sniper não Estão vendo um gás chegando ali Vai Meu deus do céu Tem uma rambo, tem uma rambo aqui Vou de mini, se foda Vou de mini Olha o sushi Tem um cara na direita, lá no morro Tá boa, tá? El coxi louco Meu deus Tá ganhado de gás aqui bro Essa ganhada de gás aqui pode ser útil Essa é boa, essa é boa Essa aí você toca com os caras de dentro da casa Pega ali Eu não tenho espaço Eu dropo os atordoamentos pra pegar ela Isso, eu dupei também Eu dupei com fumaça Olha o Nico caindo nele Paraquedas ali Agora? Eu acho que eles fizeram igual a Arzone Se você pular de algum lugar sai paraquedas Não, mas não tem lugar pra pular aqui Mas ele ta vencendo uma torre Aqui 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 Marcar SLR Opa, aí me interessa e muito, tá? Ó, perdemos o Nico já Perdemos 2 Perdemos 2 É isso aí Não é esperava isso Nessa retira não foi Meu deus do céu Atira no cara Eu derrubei 1 Olha lá, o cara ta caindo lá Calma, calma Eu to me procurando O cara demora a morrer, tá? Não, 10x10 Vamos passeio Morreu Vem Ah Bosta Mesmo Setei na cara dele, não caiu, cara Sério aí, Roger Tô Tô indo embora, tá? Tô indo embora Na Na esquerda Na esquerda Eu não sei Eu acho que eles estão na esquerda Segura aí, segura aí Eu perdi eles totalmente Eu não sei se eles estão Eu também perdi, mas eu acho que eles estão na esquerda Eu vou tampar a fumaça Eu vou tampar a fumaça aí no meio aí, bro Pra você vir pra cá Mas e por onde é que esses caras vêm que eu não vi eles aqui? Calma, 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 calma Eles estão, eles estão cortando pra esquerda Tá aqui, Roger Aonde? Não, não Eu quero pegar aquela pedra ali, ó Nossa, eles foram lá pra baixo Tô tirando no way Preciso correr Não, pra ali eles não foram porque eu fiquei olhando ali, então eles foram lá pra baixo Será? Aqui Eles estão atrás do muro Ó, tem um drop lá, eles foram lá no drop com certeza Cadê esse cara? Ó, porra essa Cai Tem outra pedra ali Eu tô indo pegar aquela pedra ali, eu não vou pegar não Eu tenho fumaça caindo, você tem? Tem, né? Tem uma Tá Sério que é só naquela parte de baixo, ó Sabe o que eu quero? Ó lá, ó Pra cá, sai daqui, pra cá, pra cá Tá lá na casinha, lá Lá no end, lá na casinha, tá vendo? É, um tá ali, e o outro? Também que eles vão ficar juntos, né? Eles não vão moscar não, né? Ó, tem outro Eu acho que ele tá abrindo pra esquerda Acho que ele tá abrindo pra esquerda Ah lá, ó, tá lá, ó Voltou a cara lá, ó Tá aqui o filho da puta, aqui ó Cadê? Tá aí do lado aí, ó Tá aí da árvore, aí Um canto aí Tá correndo aí, ó Tá aí da árvore Tá aí do lado aí, ó Ó Eu já roubei ele Ele vai morrer no Molotov Aham Bomba Roger Na esquerda Na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda Tá na esquerda, tá na esquerda aqui Comigo, comigo, comigo Tá comigo? Tava com a metade da vida, cara Não sei o que tinha arrujado, não Tava, não, é dois contra um contra um, é isso? Eu acho que era um Eu acho que eram os dois Só que... Ah, eram os dois porque o outro não caiu direto, né? O outro ficou se arrastando no fogo lá, né? É Foi um pra direita e pra esquerda, né? Eu fiquei com muita pouca vida ali Pra troca com esse cara aí Você não passou um kit? O que que você fez? Passa aí, mas aí Depois ele montou uma bomba, né? Chegou uma bomba É, a bomba, né? Tá certo Eu não vou... Eu não vou... É o pé da puta É... É... Isso foi 3 gente, cara Cara, é que... E aquele cara que eu derrubei lá O cara depois de caído, cara Eu dei... Sei lá Uns 3 tiros que acelera Ele não morreu Ele foi morrer depois Pro gás Da puta Olha o Nico aí de novo O jogo é tudo... Se resume a ficar dentro da safe, né, cara? Não tem jeito O que ganha é o jogo é a safe Se a safe for... É... For a amiga... For a amiga, você ganha Se ela começar a te jogar pros lados Vai ter que correr aí, fodeu É muito rápido, cara A safe aqui é muito rápido E o dano já vem mais ignorantão, né? Porque as últimas já, né? Hum... Eu acho que vale a pena pegar a mochilinha Quando chega a mochilinha, vale a pena, tá? Aquela mochilinha, claro que vale Nem que cava menos coisa mesmo É... Coloca as coisas fora e fica com ela Onde que cê vai? Tô aí Aqui cê morre É... Só caiu o nóis aqui Pelo do céu Tio... Tio... Tá atirando já Ó o Nico, vai morrer de novo Esse Nico... Esse Nico é uma laste, mano, né, Bruno? Isso é uma laste... É laste... Ó... Ó... Ó o Roger Cê tá de mim Que fase, Roger Aonde esse cara? Eu não sei, não... Tô abrindo minhas armas ainda Tô desembrulhando elas aqui Eu nem atirei em ninguém Mas deve tá muito longe o rapaz Eu acho que tá pro lado do Nico ali Ó lá, ó... Tá lá em cima Ó lá, ó... Ó lá, ó... Ó lá, ó... Aqui ó... Vou pegar o 8x Essa puta Não, tá muito longe Não, não é ele que tá atirando pra cá não, Bruno Tem outro cara que tá aqui Gente, quem tá atirando aqui, cara? Essa LR do caralho Eu não sei quem tá atirando aqui, cara Ó, Bruno, vamo embora? Vou curar aqui Porque os cara não erra tiro na gente É a 1.001km de distância Vai só Eu não sei quem tá atindo de mim até agora Os cara tão no morro lá, Roger Aqui ó Ó, tem no morro aqui também, Bruno Fio da puta Os cara tem um zóio, cara Como é que pode, cara? Ali, Bruno Onde eu marquei, tá? Aham Aqui ó Tá aqui comigo? Tô, nada Cadê você? Cadê você? Tô aqui atrás aqui Você continua em cima aí? Tô aqui em cima ainda Ó, tem um cara aqui, Bruno Spota Sabe Não sai comigo aqui, senhor Acertei Olha os caras correndo na aberta lá. Eu roubei um. Você tá vendo o gás, não tá? Tô. Tô e tô metendo pressão na cabeça dos caras aqui. Agora me fudir, porque eu tô na aberta aqui e eles tão me vendo. Tá em cima do caminhão, ninguém atira nele. Eu não tenho a visão dele hoje. Calma, calma. Vai pegar a visão de mim e matar eu também. Aqui, aqui eu tô safe, aqui eu tô safe. Quer ver o Molotov? O amiguinho derrubou o cara lá? Não sei. Fica aí em cima, tá? Uma bomba. Cadê o cara? Tá em cima. 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 O cara se jogou em cima da pedra atrás dele, você da puta. Não, não. Não, não. Será que é amigo do outro cara lá? Acho que era. Eu dei uns tiros bons lá, cara. Só que o gás me tirou. Posição boa que eu tava lá. Dei tiro na cabeça do cara lá da puta que pariu. Ah, mas ruim. Acho que é beril, cara. Seguro de... Beril... Beril é sorte. Mais sorte que juízo. Queijou. Não vai. Queijou. Um. 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 Obrigado. 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 Vamos ver se eu não posso pegar ele. Onde? Vamos ter um quadradinho aqui. Terrente do lado lá, em cima do telhado do lado lá. Tem bala vindo em mim já. Tem um morteiro aqui, bro Vou tentar fazer bagunça com esse morteiro aí Dá pra armar ele daqui, né? Vou tentar Aí, ó Ó Só que eu não consigo colocar o morteiro Não é todo lugar que dá pra pôr essa merda aí Aqui de cima dá não? Aí, desbaixa aí Aqui dá Armei aí pra pegar as bombas agora dele Aí, o carro tá ali, bro Aí, me derrubou Cair aí de cima Ali, onde eu marquei, tem um cara Eu já caí Lá tem um cara Aham Quantos metros você acha que tá daqui lá? Uns 250 metros? Oh Não vou saber O que você fez? Você atirou lá? Eu atirei pra lá Mas não foi não Foi? Olha lá, olha lá Foi perto Aonde mais? Mas eu acho que ele desceu dali Que ele tava descendo, eu acho Aqui é nessa direção Tá atirando Ah não, esse cara aí vai dar a volta Por que esse cara tá arrumando ali, cara? E ele tá quendo Oi Não faz nada Eu atirar os olhos dele E vai chegar até de nós Vai, já atirou ele aqui Ele Acho que foi Eu levei um TTI Que eu não sei nem da onde que veio Sentei um cara ali Sentei um cara ali Tem uma fumaceira lá em cima ou é uma pedra aqui? Fumaça ali, tá vendo? Não, olha onde? Olha lá, olha. No 185, olha lá. Atrás, atrás, é atrás, ele tá atrás aqui. Tá onde? Tá onde esse cara tá? Deve tá atrás aquela pedra lá. Baixa o boneco e já. Tá lá na cabeça. Olha lá a cabecinha dele lá, olha lá que tá na pedra lá. Aqui ó. Naquela pedra olhando com gás lá? Agora ele saiu lá, ele tava lá. Ele foi pra onde? Ele pegou uma moto. Saiu voado do moto. Ó, motinho aí, ó. Aham, passando lá. Vou acertar esse cara na moto, Bruno. Ele tá atrás da pedra, Bruno. Aqui ó. Não tem visão. Não tem visão desse cara aí. Não tem visão desse cara aí. Ele tá ali, né? Acabou a perda ali. Ei. Moreno. Moreno. Aí, 24 é boa. É um tiro só na cara. É. É. Os drops caiu tudo lá no canto, lá. Ó, Bruno. É. Vamos embora, né? A safe, ó. Vamos embora. Tá aí, ó. Por aqui. Os cara tão tudo aí. Calma aí. Aí, agora. Aí, ó. Não tá lá, Bruno, não vai. Não, calma aí. Eles tão tudo aqui na direita. Opa, lá no meu ouvido. Aham. Tá lá, ó. Lá no canto, lá. No galpão. Toma puta. M24 é muito boa, Bruno. Ó, tá aí em cima. Na esquerda em cima, em algum lugar. Eu não consegui ver. Foda. Foda. A gente matou esse cara aqui, né? Meu Deus do céu, não. É muito bom. Não erra. Filho da puta. Calma aí, calma aí. Vai, 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 vai indo. Vai andando. Meu Deus do céu. Eu vou denunciar. Também vou. Isso daí. Apontou automaticamente para o alvo. Eu voltei porque eu pensei, senão vamos jogar, é... Encher de... Fumaça e descer, né? Só que aí você desceu. Ah, mas é que... Não conta que o cara vai acertar seus tiros, né? Mano, porra. Aí sim, Bruno. M24, dois tiros na cara, dois nocautes. Ah, isso. Arma de macho. Raiz. 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 Ela ia cá. Tem que pegar na cara, já era. Isso, rapina. Não ganhei um jogo aqui ainda também. Muito maroto. Hum. Não ganhei um jogo aqui ainda. Não ganhei um jogo aqui ainda. Alguém está te vendo e você cair Por que fez isso? Não sei Vem pra cá, vem pra cá Estou morto, Rode Estou vendo você O cara está em cima Ele estava em cima Olha lá, filha da puta Pegou? Sei não Tinha que ter um aviso, né? Quando você acertou Ele está até ouvindo, hein? Que fase O homem vai até de squad solo Ele não pega A bomba não matou A bomba não matou, cara Não matou, cara? A bomba não Que mentira, cara Meu Deus Eu não contava com isso aí, não Eu achei que ela estava morta ali, cara Eu também, porra Não quis Não quiser